Protocolei o requerimento 904, barra 2023, sobre o valor total arrecadado de multas de podas drásticas das árvores em Araraquara. Qual o incentivo desse requerimento? A Prefeitura, o meio ambiente, enfim, o meio ambiente não está tendo a execução de poda de árvore, e a pessoa, o munícipe, não tem essa informação sobre poda drástica ou não drástica, enfim, está virando um caminhão de multas aí. Então, eu encaminhei o requerimento ao Executivo, quantas multas foram aplicadas devido a poda drástica de árvores no ano 2022? Qual o valor arrecadado das multas de poda drástica no ano 2022? Quantas multas foram aplicadas devido a poda drástica no primeiro semestre de 2023? E o quarto item também, qual o valor arrecadado das multas de poda drástica no primeiro semestre de 2023? E quais os critérios técnicos para comprovar que a poda foi drástica ou não? E quais as medidas que o Poder Executivo tem adotado para diminuir o prazo para a realização das podas?